E aí De Bami, eu parcela gem, X um banco, caramelo, crédito Nem me viu que os vidros tá lacrado De longe eu ganho a sirene, suave não treme Aí, ela acha que o pai tá habilitado O flagrante tá no fundo falso da Volvo A peça moqueada no fogo, chutei de verdade no ano novo Tô pisando na neve, pé na porta de 2018 Na pretensão de ter tudo em dobro Pros bico nós é silencioso, inveja, atenção no led Eu te dava mó atenção, mas você só me dava desprezo Viu que foi mó tiração, só porque eu não tinha dinheiro Só em terra do busão E você tá de parabéns por fazer o que fez Brincou com meu amor só por esporte E você que tanto se fez, virou minha ex Tô batendo palma pra tua cara de pau Só me fez chorar, só me fez de trouxa E esqueceu do que cê fez Agora parece como se fosse normal Pede pra votar Mas se fosse boa Não seria minha ex Você só me fez mal Sem falsidade parar Deve tá carente Aposto Você é cara de pau Pra vir me procurar Pra vir me procurar E aqui sou sem vergonha Eu voto De Beme Eu parcela gem X um banco Caramelo Credo Nem me viu que os vidros tá lacrado De longe eu ganho a sirene Suave não trene Aí Relaxa que o pai tá habilitado